Bom dia pessoal, estamos aqui no Cube Ranch Lazer, mais uma obra aqui que o paturimpedeiro ajudou a construir aqui, essa obra aqui, essas piscinas que você está vendo aqui de frente e agora estou aqui no momento aqui fazendo aqui uma guarita, vou estar mostrando para vocês um pouco dela aqui já damos início aqui, aqui vai ser o local que vai ficar uma pessoa aqui dentro aqui, para as pessoas que vão entrar, entrar por lá e passar por essa portinha aqui aqui, para entrar aqui tem que pagar 15 reais durante o dia, você tem direito de ficar o dia todo, pode sair e voltar vale a mesma coisa, vale o dia, você pode ter direito a ir em sua casa, voltar ou ir em algum lugar que você quiser ir próximo e quiser voltar para cá, pode vir e voltar durante o dia até 6 horas da tarde, é liberado 15 reais durante o dia eu vou estar mostrando para vocês um pouco dela aqui, a gente está levantando aí, eu estou levantando aí né, aqui já fizemos a massa, tudo aqui certinho, estamos aqui dando início já vou estar mostrando para vocês um pouco aqui do levantamento vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Agora é doido. Tchau, tchau. 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 Tchau.